Futebol, a sétima rodada do Campeonato Goiano teve goleada do Goiás e a primeira derrota do líder Jaraguá. Confira os gols. Mesmo jogando em casa no estádio, a mintas de freita, o Jaraguá foi surpreendido pelo Goianésia. Ayrton fez o único gol do jogo aos 37 minutos do segundo tempo. Depois da primeira derrota na competição, o técnico Lucas Oliveira, que teve divergências com a diretoria por questões salariais do elenco, foi demitido. A Riel Mamede, que estava no Vila e foi campeão pelo Jaraguá na divisão de acesso do ano passado, está de volta ao Gavião da Serra. Aos nove minutos do primeiro tempo, cobrança de escanteio. Desvio de Sandro e Rafael Moura de cabeça fez o primeiro gol do jogo. Um minuto depois, Vitor Andrade arriscou de longe e fez um golaço. Goiás 2, a Napolina 0. Aos 17 minutos, mais uma cobrança de escanteio e novamente o atacante Rafael Moura apareceu para marcar 3 a 0. A Napolina, ainda no primeiro tempo, esboçou uma reação. Após a cobrança de falta, a bola sobrou para Rafael Lucas diminuir 3 a 1. No segundo tempo, o atacante argentino Queco fez o dele e fechou o placar. Goiás 4, a Napolina 1. No primeiro gol do jogo, no estádio da Serrinha, a Leilson cruzou e Robert dominou a bola, ajeitou e abriu o placar. O Goiânia chegou ao empate. Cruzamento de Romarinho e Dugaia concluiu 1 a 1. E a Aparecidense fez o segundo nesta cobrança de falta de Alex Henrique no ângulo. Marcou o terceiro nesta jogada. Albano ajeitou para a Leilson chegar batendo. Aparecidense 3, Goiânia 1. E o Atlético, que empatou no meio da semana em 0 a 0 com o craque, mais uma vez não conseguiu marcar. No jogo de ontem, o goleiro Jefferson do Anápolis foi uma muralha para o ataque rubro-negro. E o placar ficou em branco no estádio Jonas Duarte. O novo técnico do Vila Nova é o ex-jogador Bolívar, que dirigiu o Brasil de Pelotas no último campeonato brasileiro da Série B.